Ao andar pela terra, Jesus fez o bem Ao perdido e cansado, o caminho mostrou Transformou a água em vinho, fez brilhar sua luz Mesmo assim o rejeitaram e o pregaram na cruz Jesus, o milagre fará em meu viver O amor e a esperança irão renascer O que é impossível vai acontecer Jesus, vem restaura meu ser Muitas curas e milagres O mestre operou, seu poder venceu a morte E o mar acalmou Sua vida foi exemplo de humildade e amor O milagre maior quer fazer em meu ser Em meu ser Jesus, o milagre fará em meu viver O amor e a esperança irão renascer O que é impossível vai acontecer Jesus, vem restaura meu ser Ele é o pão da vida Ele é meu bom pastor Me oferece água viva É o meu salvador Jesus, o milagre fará em meu viver O amor e a esperança irão renascer O que é impossível vai acontecer Jesus, vem restaura meu ser Meu ser Jesus, vem restaura meu ser Meu ser O amor e a esperança irão renascer 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 O amor e a esperança irão renascer